Não amanhã cá, perfeito, amanhã cá, amanhã, bora meu povo, bora, aquele aqui da mão de um, ah, o tio tá sumindo. O que é aquilo ali, menina? Maria Júnior? Ah, mas ele vai vir agora, que ele vai vir da mãe dele. Ave Maria, peraí. Alô? Adivinha quem é que tá aqui em pleno carnaval, todos se achando? Por acaso eu sou médium única, Mery? Múlio, minha filha, ele tá rodeado de molé, viu? Você precisa ver, pode uma coisa dessa? Passe o olho aí nesse menino, Mery, passe o olho nele. Eu tô indo lá, é agora. Fique na linha. Fá, que ele gosta de se espalhar, eu não estou aí pra juntar. Nossa, melhor carnaval, véi. Fazendo, Júnior. Pegando uma cerveja pra senhora, minha madrinha. Mulher, defende o ligo, viu? Tchau. Ô, Mery. Boa noite. Boa. Madrinha de Júnior. Ele não tá mexendo com vocês não, né, meninas? É, madrinha. Aí ele não é maluco? Pois é. Eu até vi um pessoal aí na festa falando da campanha, né? Sobre a violência contra a mulher. Eu lembro muito bem o nome da campanha. Respeite as mina. Porque eu e a mãe desse menino criando ele ali, ó. Ensinando tudo pra que ele não fizesse isso. Tô mentindo, Júnior. Pois é. Eu que vejo a minha filhada sediando alguém. De nada. Eu acho isso bizarro, velho. É bom mesmo o que você ache. Olhe, meninas, vou dizer logo o macete. Tudo que for numa boa, pode. Agora, a força não pode, viu? Puxou pelo braço? Assédio. Beijou sem permissão? Assédio. Não deixe de fazer isso com ninguém. Se você ver, denuncie. Pode ligar. Um oito zero. Eu não esqueço não, viu? Porque como diz minha comadre, esse povo a gente tem que levar na rédea curta, minha filha. Ai, minha tia, eu já tô ligada nisso aí. Não como mais esse reggae, não. Que nada. Então, a gente tem no ar putrindo o respeito das minas. Eu sou louca pela Xenia França. E eu adoro a Larissa Luz. E eu viajo em Lué de Luna. Partiu. Oxi, vai deixar sua madrinha aqui, é? Podem ir, meninas, que ele vai ficar mais um pouquinho aqui. Depois a gente encontra vocês. E aí, bora pagar mais uma pra sua madrinha? Hoje eu tô por sua conta, viu? Oxi, tia. Neura? Neura sim? Neura, mulher. Nunca mais lhe vi, menino. Pera aí. Espere.